Evidências do Amor Genuíno Um estudo de 15 partes Oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Live by Grace Church Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 Sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus Expressar este amor cada vez mais E impactar este mundo com a glória do Evangelho Com a beleza e o ornamento de doutrina Que é o grande amor de Deus na nossa vida Estude conosco e cresça também Neste ponto tão importante A frutificação no amor Em nome de Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos Concluindo a primeira semana que nós estamos estudando O tema Evidências do Amor Genuíno Em 1 Coríntios capítulo 13, hoje a parte 5 Estamos ainda aqui no versículo 4 que diz Amados, Jesus é o nosso modelo, nosso padrão Ele mesmo disse em Mateus 11, do 28 ao 30 Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Ele sendo Deus não usurpou ser igual Mas se humilhou sendo servo E servo dos homens morrendo na cruz por nossos pecados Por isso Deus o exaltou Porque todo aquele que a si mesmo se humilha Deus exalta Mas aquele que a si mesmo se exalta Será humilhado Vemos que a soberba procede à queda É um caminho dos tolos É o anticaminho, o beco sem saída A soberba é o engano de Satanás Ele caiu através da soberba E tentou Adão e Eva Para que eles fossem orgulhosos Se separassem de Deus Então enquanto a humildade e o temor Nos unem à graça Porque Deus dá graça aos humildes Que reconhecem a sua total dependência O soberbo não recorre a Deus Ele se acha capaz, forte Ele se acha fonte Então nós vemos que o modelo Da ação de Cristo nessa terra Mostra claramente como viver Uma vida totalmente dependente Com o Pai Andando em todo o trajeto Com o Senhor Não debaixo de culpa Condenação Mas debaixo de um temor humilde E com o coração arrependido Desejoso de crescer e avançar Vemos isso Paulo escrevendo em Filipenses 3 Escreveu metade do Novo Testamento E ele dizia lá em Filipenses 3 Olha, eu não cheguei lá Mas eu prossigo para o alvo E uma coisa que ele tomava muito cuidado Aqui em Filipenses 3, versículo 9 Ele diz Olha, eu não tenho justiça pessoal Eu não tenho que apresentar a Deus Senão Cristo como minha justiça Ou seja, Paulo era um homem irrepreensível Na sua religiosidade Um homem dedicado Mas quando chegou a compreensão A revelação da graça Ele compreendeu que somos salvos Pela graça Através da fé Que é a dependência da graça E não por um desempenho Cada vez melhor Pois o nosso desempenho Ele pode melhorar 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 Mas ele nunca vai ser 100% Nós nunca seremos salvos Pela guarda da lei Assim A lei é maravilhosa Ela só pede coisas boas Mas nós não podemos ser salvos Pela obediência da lei Nós somos salvos Pela graça Através da fé E assim recebemos O espírito de obediência E ultrapassamos Os dez mandamentos Nós podemos ver No Novo Testamento Que o padrão Ele é muito superior Jesus diz em Mateus 5.20 Que se alguém não exceder A justiça dos fariseus E dos publicanos Mordarão ao reino dos céus Nós vemos que o comportamento Do salvo Ele é santificado Pela graça Não para ser salvo Mas porque foi salvo De forma que ele vai ser Uma pessoa transformada Na moral No comportamento Desempenho E isso não computa Para a salvação Mas é o efeito Da salvação E tem galardão no céu E causa impacto Aqui na terra O bom testemunho Mas isso não é fruto Do esforço da pessoa Isso é o trabalhar Da graça O Espírito Santo Gerando O novo querer O novo efetuar Mostrando No desempenho A santidade Que nós já somos No Espírito Nova criatura Do que se fez novo Somos assentados A direita de Deus Pai Vemos que A humildade Ela é uma coisa Fundamental Bem-aventurados Os humildes Porque deles É o reino dos céus Porque eles realmente Fazem o caminho Contrário De Adão e Eva Enquanto Adão e Eva Viveram uma vida Independente do Senhor Escolheram viver Separados de Deus O temor humilde Faz com que nós Sejamos totalmente Independentes do Senhor Como o ar Que nós respiramos Passo a passo Cada batida do coração Até o fim A humildade É grande sabedoria Com os humildes Está a sabedoria Que é o Espírito do Senhor Porque só ele é sábio Anda com o sábio Que é o Espírito Santo E você será sábio Porque ele vai te Guiar a toda a verdade João 16, 13 Nós vemos que A humildade Ela tem tudo a ver Com o amor Aqui em 1ª Cunhas 13 Mostra quem é Jesus E nós E quem agora nós somos Em Cristo Aqui não é uma cobrança De comportamento Mas é uma demonstração Clara De para onde o Espírito Está nos guiando Nos transformando De glória em glória No desempenho Aquilo que já somos No Espírito Aqui nós vemos As características De Jesus em nós E do trabalhar Do Espírito Santo Para onde ele está Nos conduzindo O que é que vamos recebendo O que é realmente Espírito Contrário à carne Aqui temos As características Do nascido de Deus Que vão aparecendo É o fruto Que vai aparecendo À medida que permanecemos No amor de Deus Que permanecemos Alimentando nossa fé Em comunhão com Deus Com pessoas cheias Do Espírito Santo Aqui nós vemos Coisas lindas Amados Porque a graça Ela lida com a nossa carne De uma maneira Tremenda Perfeita Soberana A carne Precisa se sujeitar Ao Espírito E isto É o que o Senhor Nos ensina Pela palavra Que a humildade É reconhecer Que a nossa carne Em Adão Ela não serve Para nada Que o melhor Da nossa carne É trapo de imundice E que agora A produção Do Espírito Ela é um presente Que nós recebemos A salvação Ela é um presente A santificação Também é um presente Tudo no Novo Testamento É graça É presente É dádiva No Novo Testamento O Senhor Que vai gerar Do início Até o fim Ele que vai operando Graça sobre graça E nós vamos De fé em fé Que também é dom de Deus É maravilhoso ver Que se alguém Realmente quer Se comprometer Com Deus E com a sua palavra Ele verá Que isso não funciona Pelo legalismo Pela religião Dos homens Isso vai gerar Mornos Bastardos Vemos que somente A graça É que gera Pessoas salvas Paulo escreveu Em Galatas capítulo 1 Diz Se alguém pregar Outro evangelho Que não for Evangelho da graça Está amaldiçoado Porque vai gerar Mornos amaldiçoados Somente a graça A compreensão da graça Tomar posse da graça E manifestar a graça Vai gerar um povo Que realmente tem O desempenho de Cristo Que é o único Que vence a carne E o mundo do diabo Que gera um povo aprovado Jesus estava falando Para os religiosos Da sua época Pessoas que estavam ali Buscando a Deus Mas sem entendimento Ele diz em João 5,39 Vocês examinam As escrituras Porque pensam Ter nelas A vida eterna E são elas mesmas Que testificam de mim Então ele está dizendo Olha, vocês Leem a palavra A palavra mostra Que viria o Messias Um salvador A palavra aponta Para mim Mas vocês não Vem até mim Para ter o que? Olha só No 40 Contudo vocês não Querem vir a mim Para ter vida Então eles só queriam Informação religiosa Prática humana Ritual Ritual, religião Repetição Regras Mas o senhor Mas o senhor estava Chamando para um relacionamento Ele diz Olha, vocês examinam Leem, leem Mas vocês não Vem a mim A escritura aponta Para um relacionamento Comigo Um conhecimento Relacional Pela graça E você E você só ficou Na teoria Só ficou no aprendizado Intelectual Saber mais Mas não receber vida Para conseguir Praticar Fica um teórico Teólogo Teórico E ele diz aqui No 41 Eu não aceito glória Que vem dos homens Ele não estava procurando Atrair as pessoas De forma humana Mas ele estava Sendo enviado pelo pai Para morrer por nós E com o seu sangue Nos salvar Dos nossos pecados Ele diz no 42 Sei entretanto Que não tendes em vós O amor de Deus Eu vim em nome de meu pai E não me recebeis Se outro vier em seu próprio nome Certamente o recebereis Ele diz Olha, vocês não conseguem discernir Eu estou aqui com uma mensagem De Deus Vocês não recebem Se vem um falso E fala da carne Para a carne de vocês Recebem Porque Vocês não entendem Que realmente Algo novo está acontecendo Algo celestial E olha o que ele diz No 44 Que tremendo Como vocês vão conseguir crer? Como é que vocês vão receber Esse espírito de fé? Se vocês aceitam glória Uns dos outros E não procuram a glória Que vem de Deus único Então Todos pecaram E carecem da glória Cristo e nós Esperança da glória Então o homem perdeu a glória E a glória está toda em Cristo O espírito de Cristo A presença do Senhor em nós Isto vem pela fé no Senhor Jesus Cristo Ele diz Como é que vocês vão receber O espírito da glória Para viver uma vida agradável a Deus? Se na religião de vocês Na religiosidade de vocês Carnal Vocês estão procurando promover vocês A denominação de vocês O nome de vocês Estão vivendo Para sua própria glória Vanglória Vocês estão No caminho errado Vocês estão exaltando A carne Que é exatamente Aquela que vocês Deviam renunciar E ter vergonha A glória de vocês É uma vergonha Porque Vocês vivem Muito abaixo da lei Essa religião de vocês Vai levar vocês Para o inferno Mas vocês se gloriam nela E vocês não conseguem Receber a glória do Pai Porque ao invés de vocês Crerem naquele Que o Pai enviou Vocês ficam promovendo A carne de vocês Amados Quantos que não estão convencidos De que o melhor que eles têm É o Senhor Jesus Cristo Eles estão sempre Tentando Se vangloriar Se exaltar Se engrandecer Isto mostra Que eles confiam Na sua carne E a confiança na carne Faz com que Deus Não coopere com a pessoa Veja bem Se Deus cooperar comigo Para me exaltar O meu próprio nome Se Deus cooperar Com alguém Que quer exaltar A si mesmo Deus vai estar cooperando Com o ídolo E Deus está aqui Os anjos O Espírito Santo Para promover o nome de Jesus O único que pode ser salvo Não há nenhum nome Embaixo da terra Entre os homens Não há nenhum outro nome No qual podemos ser salvos Se não o nome do Senhor Jesus Cristo O único mediador Entre Deus e os homens Portanto Todo aquele que está cheio Do Espírito Santo E é humilde Vai trabalhar Pela graça Para promover O nome do Senhor Jesus Cristo Ele está convencido De que o único bem Que ele pode dar Às pessoas É o Senhor Jesus Cristo Porque só crendo nele As pessoas serão salvas Então a pessoa já perdeu A esperança De ser grande Importante Famoso De ganhar dinheiro Com o evangelho Por quê? Porque ele não está trabalhando Para edificar a si mesmo Se alguém torna edificar Aquilo que ele mesmo Destruiu Torna-se transgressor Um dia ele descobriu Que ele estava falido Derrotado Que ele não podia ser salvo Diante do Pai Aí ele falou Vou crer em Cristo E aí Deus começa A santificar a pessoa A pessoa agora Quer santificar pela culpa Ou tentar santificar Para querer ser grande Na igreja Ele está sendo doido Porque ninguém pode Por outro fundamento Ninguém pode Por outro fundamento Se não ser o Jesus Cristo Então Essa é a rocha Que o homem Firmado no está escrito Na obra consumada De Jesus Vai gerar salvos Agora uma pessoa Que tem um pouco de fermento Leveira toda a massa O fermento dos fariseus É a soberba É Querer ser grande Nós podemos ver Que muitas pessoas Não estão convencidas Que a carne Para nada aproveita Muitas pessoas Não estão convencidas Lá em João 15 5 De sem mim Nada pode se fazer Então Tomar o Senhor Como fonte E não dar todo o crédito A Ele É roubar a sua glória É a sua glória Você está recebendo Tudo de Deus Antes de você receber a Deus A sua carne Estava te levando Para o inferno Agora você vai se gloriar Na sua carne Não Você vai se gloriar No Senhor Se Ele é a fonte Todo o crédito Todo Realmente o mérito É Dele Nenhum Nosso Nós não temos mérito nenhum Temos galardão com Deus Lutar na carne É recebido pelo esforço Toda culpa Toda culpa Toda indignidade De toda De toda contaminação A graça Agora vemos a substituição Agora vemos a substituição Aonde a carne Estava tentando E fracassando E contaminada Tudo que oferecia Estava contaminado E agora a carne Ela libera o espírito De produzir em nós Através de nós Então Vai produzir a mil por um Vai ser Realmente um grande sucesso Para a glória do Senhor Quando o homem Tenta pela carne Veja lá Paulo tentando Em Romanos 7 Cumprir a palavra Pela culpa Pela culpa Pelo esforço Ele diz Olha Eu tento fazer O que a Bíblia diz E não consigo Aí minha carne Pede aquilo Que eu não quero fazer Eu acabo fazendo Então o homem é escravo Mas aí ele vem Em Romanos 8 E fala da lei Do espírito de vida Que nos livra Da lei do pecado Da morte Que é a graça Ele mostra a diferença Em Romanos 7 O homem tentando Em Romanos 8 A graça Conduzindo o homem Irmãos Enquanto o homem Não conhece a graça Ele não Avas Desde o dia em que conheceste a graça Vocês estão frutificando Paulo dizia lá em Colossenses Então o homem Ele vai tentando Servir a Deus Na carne E achando que tem Algum mérito Ó Deus Se eu merecer Se eu me abençoa Ó Deus Se as minhas obras Forem boas Eu vou ser salvo O homem que está Confiando na sua carne Ele é um louco Porque a confiança Deve estar toda em Cristo Cristo pagou Para Deus nos ouvir Nos perdoar Nos salvar E agora Quando o homem Chega Uma compreensão Final Como Paulo lá Em Filipenses 3 9 Eu desisto De ter qualquer justiça Minha Para apresentar a Deus Para a salvação Para Deus me ouvir Para Deus me abençoar Eu apresento Cristo Como minha justiça Eu recebo agora Pelos méritos de Cristo Eu recebo o que Cristo Merece Pela obediência dele Na cruz do Calvário Eu sou perdoado Eu sou aceito E sou salvo As obras que eu fizer Não computam para a salvação Mas sim para galardão Para bom testemunho Como gratidão Mas eu não estou trabalhando Para ser salvo Eu estou agora salvo Em Cristo E vou permanecer no Espírito Aqui em João 7 17 E primeiro João 7 16 Respondeu Jesus O meu ensino Os espíritos humanos Ouviam Então tudo o que ele fez Ali nos evangelhos Ele fez como homem Dependendo do Espírito Santo Ele não fez como Deus Porque senão Ele não diria Quem crê em mim Fará as mesmas obras E fará maiores Ele sendo Deus Fez Homem 100% Deus 100% Homem Mas ele abriu mão disto E dependeu totalmente do Espírito Enquanto estava aqui Olha só que coisa tremenda Veja só Que em João 5 19 E João 5 30 Ele diz assim Eu não falo nada Senão aquilo que ouço Eu não faço nada Senão aquilo que ele me revela E me mostra Então Jesus passo a passo Como batido no coração Ele dependia do Espírito Santo O que ele não via O Espírito Santo revelava O que ele não conseguia Nossa condição humana O Espírito Santo vinha e fazia Ajudava ele Então nós estamos vendo aqui Que Jesus veio dar o exemplo De humildade Dependência da graça Meus irmãos Ele não agiu independente Não falou a torta direito Não agiu conforme Dá na telha Não Ele ia no temor humilde Sendo guiado pelo Espírito Santo Em João 3.8 Diz que aquele que é nascido do Espírito É como o vento Ele não sabe o próximo passo É novidade de vida Por quê? Porque o Senhor nos guia É um trajeto que nós nunca passamos antes E ele sabe Já preparou Já escreveu todos os dias Salmo 139 Diz isso Antes que nenhum deles houvesse Então aqui ele diz em João 7.17 Se alguém quiser fazer a vontade do Pai Então se alguém vai na igreja É só buscar a benção Se alguém vai na igreja Meus irmãos Só para se aparecer no microfone No púlpito Nunca vai chegar ao conhecimento da verdade Porque não é humilde Se alguém só vai na igreja Buscar a benção Para ele Tudo a igreja é de Deus Tudo o pastor é de Deus Toda a mensagem é de Deus Está tudo bem Tudo maravilha Ele não discerne Porque ele não quer se comprometer Com Deus e com a palavra de Deus Ele não tem este Clique Olha o que Jesus disse Se alguém quiser Fazer A vontade dele Conhecerá a respeito da doutrina Irmão Quando a pessoa Ela quer realmente Um compromisso com Deus Com a palavra de Deus E viver para a glória de Deus A doutrina é revelada Aí ele vai ver Que somente pela graça Ele vai conseguir Aí ele vai ver Que ele não tem mérito nenhum Se não Jesus Cristo E ele não tem força E sabedoria nenhuma Se não o Espírito Santo Aí ele vai chegar Nessa conclusão Porque se ele tentar Colocar em prática Não for um ouvinte Ocasional Esporádico Não for apenas Um ouvinte descomprometido Mas se ele temer a Deus E falar Eu quero praticar essa palavra Eu quero viver para Deus E para a glória de Deus Ele vai compreender Por A mais B Que somente pela graça Aí ele vai discernir A verdadeira mensagem da falsa Se ele quiser viver para Deus Ele vai descobrir A verdadeira doutrina Aqueles que não querem viver para Deus Diz lá Segundo o Testamento de Licença Capítulo 1 Você pode ver lá Segundo o Testamento de Licença Capítulo 2 Versículo 10 ao 12 Que aqueles que não querem A justiça Deus entregará eles Ao espírito do erro Para que sejam enganados Então a pessoa não quer Ouvir a Deus Gênesis 1 e 2 E o Dizá Adão e Eva Não querem ouvir Chega a serpente e fala Aí eles ouvem Então a pessoa que é carnal Ela vai para os falsos profetas Para a porta larga Tendo comissões nos ouvidos Procurarão mestres Que falem Segundo a sua concupiscência Que apoia o erro O mundanismo A carnalidade E esse profeta é bom Ele diz Ai de vós Quando os carnais Os aplaudirem Homenagearem E falarem bem de vocês Mas se vocês forem meu Vocês serão odiados Perseguidos Somente aqueles Que andaram com Deus Que aprenderam com Deus E as pessoas te ouvirão Então essa é uma marca De uma mensagem Que foi realmente de Deus Poucos a ouvirão E procurarão praticá-la Né E isso é um contraste tremendo Porque a vida está passando E a pessoa não sabe Que essas escolhas Vão afetar a sua eternidade E Isaías 1,19 Diz Se você quiser E me ouvir Comerá o melhor Dessa terra Mas se você não ouvir Será devorado a espada Então o que vemos Que a vida está passando E quem não fizer Jesus Senhor Na sua vida Naquele dia Será lançado Com os hipócritas No lago de fogo Aquele que não deixar Jesus reinar E continuar na carnalidade Morrerá Mesmo se dizendo Góspio Batizado nas águas Dizemista Vai para o inferno Porque não nasceu de Deus Porque não se entregou a Deus Jesus vai dizer Naquele dia Não conheço teu coração Não trabalhei no teu coração Você só ia na igreja Para se aparecer Para ter holofote Microfone Você só ia na igreja Para buscar bênção Você nunca viveu Para mim E nunca se entregou Só entregou Se eu pedi de oração Provérbios 23,26 Diz assim Dá-me filho meu Teu coração Aí ele diz Se alguém quiser Fazer a vontade de Deus Conhecerá a respeito Da doutrina Se ela é de Deus Ou é Se eu falo por mim mesmo Então a pessoa Ela vai discernir Puxa Esse profeta É verdadeiro Ele está falando A verdade A ovelha conhece A voz do bom pastor Porque foi nascido de Deus E aquele que é nascido de Deus Discerna essas coisas Mas aquele que ainda é carnal Aquele que ainda é mundano Ele não consegue discernir as coisas Parece loucura para ele Ah não precisa de tudo isso não Ah não Isso não é necessário não E olha o que ele diz aqui No 18 Quem fala por si mesmo Quando diz aqui Quem fala por si mesmo É quem fala Sem depender da graça Fala segundo a sua mente Aquelas pregações psicológicas Aquelas pregações humanas Intelectuais Quem fala por si mesmo Não está falando Por Deus Não é Deus falando através dele Está falando na carne E ele está falando de si mesmo Só fica falando Do que ele acha Do que ele pensa Da opinião dele Do que o anjo falou Do que ele aprendeu com outros homens Ele fala de si mesmo Então quem fala por si mesmo Está procurando sua própria glória Olha a marca registrada do soberbo Ele é a fonte E ele é O que é glorificado Depois ele sempre tapia nas costas Que mensagem maravilhosa Que igreja linda E tudo é para a glória dele Irmãos Tudo que ele faz É para ganhar dinheiro E se aparecer Não foi assim que Nabucodonosor diz Não é essa grande Babilônia Que eu Eu construí Para a minha glória E ele virou um animal Ele não deu glória a Deus Que Nerodes foi comido de bicho Nerodes foi comido de bichos E Nabucodonosor Virou um animal Tipo um lobisomem Que ficou no mato Veja o que acontece Com aquele que não dá glória a Deus Lá em Romanos capítulo 1 Do 18 até o 27 Lá mostra Que aquele que não glorifica a Deus Ele vai ficando bruto Animal E vai retrocedendo A práticas sexuais Cada vez mais erradas Então isso é um castigo de Deus O retrocesso do homem Quando ele não glorifica a Deus Ele vai perdendo o entendimento Ele vai ficando tolo Ele vai ficando Sem sabedoria espiritual Pode ser sabedoria intelectual Humana Mas não sabedoria Para a salvação Meus irmãos Porque o que adianta Ser aplaudido pelo mundo Como o maior QI E não ter inteligência espiritual Para ser salvo Escapar do quinto dos infernos O que nós vemos aqui É que Jesus diz ali Que aquele que fala Que não é pelo Espírito Santo Ele glorifica ele mesmo Ele se exalta Ele fica mais famoso Do que o Evangelho Ele fica grande Importante Ele é aplaudido Ele ganha dinheiro Mas Olha lá o que Jesus está falando Quem fala por si mesmo Está procurando Sua própria glória Mas o que procura A glória daquele que enviou Este é verdadeiro Nele não há injustiça Então a marca de uma pessoa Que está convencida Foi trabalhado pela graça De que ele é verdadeiro Ele está procurando Levar as pessoas a Cristo Engrandecer a Cristo Promover o Evangelho Da graça de graça Ele está levando as pessoas A Deus Não a si mesmo Não a sua denominação Mais dinheiro Não Ele não está com uma intenção impura Porque Deus purificou A intenção do coração dele Deus trabalhou no coração dele Então ele está procurando De fato Exaltar aquele que o salvou Como é que eu vou exaltar A minha carne Que estava me levando para o inferno Como é que eu vou me achar melhor Que alguma pessoa Sendo que todos nós Todos pecaram E carecem da glória de Deus Se eu vou me gloriar Eu vou me gloriar Naquele que me salvou Da minha carne Como é que eu vou me gloriar Na minha carne agora Sendo que minha carne É realmente aquilo Que Jesus me salvou Aqui está a grande sabedoria E revelação Aquele que procura A glória de Deus Que quer engrandecer A Deus De fato E levar as pessoas A se comprometerem Com Deus A renunciar a carne A renunciar a carne A gerar fruto Que permanece A gerar um povo Cheio do Espírito Santo Não o povo morno Mas gerar discípulos Que ouvem Entendem e praticam A palavra de Deus Sinais seguirão Os que creem Aí vai ter sinais Vai gerar um povo forte Cheio do Espírito Santo Eles Aquele que procura A glória de Deus A este é verdadeiro Assim como Jesus Era verdadeiro E a verdade Aquele que tem Esse mesmo espírito De humildade Este também é verdadeiro Nele não há injustiça Então é uma obra imunda Aquela que o homem Não chegou ao fim Da sua carne Sabe? Ele prega ali Mas ele mesmo Ainda confia em si mesmo Confia na sua inteligência Na sua habilidade Na sua mentira No seu comércio da fé No dinheiro Que vai entrar na igreja Então ele não está confiando A fonte dele Não é como disse o salmista Todas as minhas fontes Estão em ti O soberbo A confiança dele Está mesclada Às vezes na hora do apuro Ele, ah meu Deus Mas o resto do tempo Ele confia na sua carne Na sua sorte Na sua habilidade Enganando pessoas Confiando em outras pessoas Mas aqui nós vemos Que o amor Não é soberbo Não é arrogante O amor não está aí Para se engrandecer Mas sim para engrandecer A Cristo Você não consegue Fazer os dois Ou você está no púlpito Para se aparecer Ou para levar as pessoas A Cristo Ou você está trazendo O povo Para você Ou para Cristo Não dá para fazer os dois Ou você está crescendo Aos olhos do povo Ou Jesus está crescendo Aos olhos do povo Isto faz toda a diferença Entre o falso e verdadeiro Entre Satanás Transfigurado em anjo de luz E realmente O profeta verdadeiro Ele vai gerar pessoas Apegadas no Senhor Porque disso depende De nossa salvação Deuteronômio 30, 19 e 20 Portanto A intenção do pregador É muito importante A falsa humildade Ah meus irmãos São pobre pecador Porque eu não sou nada Mentira Mentira Hipócrita Ele ainda acha Que é alguma coisa Pisa no calo dele Para ver como ele Se acha importante Grande E ó Porque eu sou santo Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo Entende? Títulos Referendanças Homenagens Todas essas coisas Então o que nós vemos É que a verdadeira humildade Ela é fruto do espírito Não é falsa humildade Essa falsa humildade Oh irmãos Eu não tenho nada Porque eu sou um pobre pecador Isso não é humildade Você não tem nada Você não tem o espírito santo Isso é um pobre pecador Como Jesus não disse Quem recebeu ele é santificado E Deus não ouve pecadores Como é que você é um pobre pecador Lavado no sangue de Jesus O sangue lavou e retirou O pecado ou retirou Se ele retirou Você era pecador Até receber Jesus Quando você recebeu Jesus Você foi santificado E agora você é santo em Cristo É sua nova natureza Nova identidade Quem é nascido de Deus Entende Que o humilde É ser santo santificado Não com desempenho perfeito Mas que odeia o pecado Está lutando contra o pecado Santo foi separado No espírito do pecado E agora a alma Não tem mais prazer no pecado E estamos errando Cada vez menos Porque nós temos Agora um trabalhar Contínuo e progressivo Da graça Pecamos sim Mas nos arrependemos De o sangue de Jesus Nos purifica do pecado Não escondemos o pecado Não brincamos com o pecado Não temos prazer no pecado Então a humildade Procura a glória de Deus Isto com sinceridade De o sangue de Deus E agora a alma Não temos prazer no pecado Eu acho que o pecado É o pecado Que o sangue é um pecado É o pecado Que o sangue é um pecado E agora a alma É o pecado É o pecado É o pecado